A história dessa temporada acabou, galera, eu fiz um vídeo, né, com aquele resumo Nesse vídeo a gente entendeu o que se concluiu, o que ficou aberto pra próxima temporada E hoje eu quero falar um pouco mais sobre qual é a maneira certa de olhar pra história do Fortnite atualmente O que é complexo nesse assunto, galera, é que basicamente essa maneira certa muda o tempo inteiro, velho, né Muda o tempo inteiro A Epic já mudou a lógica da história várias vezes e ela tá mudando de novo Eu vou falar aqui justamente sobre essas mudanças Ah, e quando eu falo assim, galera, né, a maneira certa de enxergar é só modo de falar, tá Quem sou eu pra ditar aqui, né, como você deve enxergar a história do jogo, né A sua experiência é você que vai definir ela Mas eu vou explicar aqui a história do Fortnite baseado no que eu aprendi estudando a história do jogo ao longo desses anos Bom, cara, e antes de prosseguir, se você valoriza o que eu faço, se você gosta desse canal Não deixa nunca de utilizar o código Universidade de Ressi, porque não vai salvar demais E ó, mano, uma temporada nova no dia 9, cara, né, olha que poético Não se esqueça de comprar o passe de batalha utilizando o código Universidade de Ressi, já renova aí pra você não esquecer Mesmo se você não for comprar nada hoje, já renova aí, cara, né, já coloca o Universidade de Ressi aí pra salvar, mano, vai salvar demais E eu vou ser muito grato, velho, né, pode ter certeza É só isso mesmo, velho, recado dado, né, vambora O que que tá acontecendo, galera? Basicamente, ao longo do tempo, o Fortnite acostumou a gente com uma história mais complexa Uma história enigmática, onde a gente, é, precisava entender alguns conceitos básicos de física Relacionados ao Big Bang, né, cara, pra entender o funcionamento do ponto zero, energia vital daí do Fortnite Fora as questões envolvendo loops temporais, né, cópias geradas pelo loop Essas cópias são um momento registrado do passado de um personagem Mas ao mesmo tempo, esse passado tem autonomia, tem vida própria Podendo até mesmo seguir um destino diferente do original, mano E seguir uma outra linha temporal Que confuso, que complexo Se tudo já não fosse, é complicado o bastante A gente ainda tem os acontecimentos soltos, né, que se amarram com outros acontecimentos de outras temporadas do passado Coisas do capítulo 3 amarradas a coisas lá do capítulo 1 Que teriam desfecho no capítulo 2 Que fazem referência de coisas que vão acontecer no capítulo 5 Que é uma revelação de algo que ficou em aberto no capítulo 3 E basicamente é assim que nós sempre conhecemos a história do Fortnite Por mais que quem tá acompanhando há anos, né, desde o início, acha tudo isso muito fantástico A verdade é que dá muito trabalho começar a acompanhar essa história Entender toda essa bagunça E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando complicado Porque mais informações estão se acumulando Mais vai ficando difícil a história atrair a atenção de mais pessoas Talvez até por isso não tenha praticamente nenhum canal, né, falando da história, né Falando sobre a lore do jogo E toda essa complicação pode ter feito a app Que é mudar drasticamente a forma como ela entrega a história A história da temporada atual, galera, a temporada 2 do capítulo 4 É uma história muito simples, muito mesmo Como vocês viram, né, no resumo, as coisas se resolvem muito fácil Não tem grandes ameaças, não tem um risco da realidade acabar Mano, durante o capítulo 2, velho, praticamente em toda temporada Parecia que a gente tava à beira de um apocalipse, mano, é sério Se você pensar bem, na temporada 4 em diante, velho, né, qualquer temporada tinha história pro capítulo acabar, velho, né Justificaria um fim de capítulo em qualquer temporada Principalmente hoje, sabendo que os capítulos têm a duração de 4 temporadas apenas Na temporada 4 em diante, qualquer temporada poderia ter sido a última temporada do capítulo Na temporada 4, o Galáxicos poderia ter consumido toda a realidade Na temporada 5, o Ponto Zero poderia ter implodido e sugado tudo Na temporada 6, o Pináculo poderia ter corrompido toda a realidade, né Também poderia ter sido o fim da realidade Na temporada 7, realmente uma nave gigante em cima da ilha, né Com um canhão enorme Essa nave poderia realmente ter destruído a ilha E no final, de fato, essa invasão acabou levando o fim da ilha, né Mas isso só se desenrolou na temporada seguinte, temporada 8 A realidade estava sempre em perigo, mano Eu acho que até por isso, durante o capítulo 2, teve muitas teorias sobre o mapa antigo voltar Mas essa é uma característica que ficou no passado Nessa temporada, mano, tivemos algo muito menor Uma pequena disputa de clãs ali local Que se resolveu com diálogo e persuasão Por outro lado, galera, esse capítulo, o capítulo 4 Tem uma característica que era muito forte lá no capítulo 1 E muita gente não percebeu Pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso A história do capítulo 1 era contada de uma forma bem diferente da história do capítulo 2 No capítulo 2, a história principal de cada temporada ia se desenrolando a cada semana E no final, essa história estaria ligada diretamente à história da temporada seguinte Temporada 1, as equipes Alter e Ego disputavam a ilha Essa disputa evoluiu, essas equipes criaram bases E passaram a ser chamadas de Sombra Espectro No calor da disputa, o Midas construiu um grande dispositivo E acabou inundando toda a ilha Na temporada 3 pra temporada 4 não teve tanta conexão não, velho O Galactus realmente chegou do nada querendo demorar o ponto zero Mas depois a história continua O Galactus deixou o ponto zero exposto, ameaçando a realidade O Jones tentou resolver e acabou não conseguindo Exatamente por isso ele contou com a ajuda do Fundação O Fundação foi lá dar umas porradas no ponto zero, né cara É o do Wayne Johnson, esperava o quê? E logo em seguida ele trouxe o Pináculo pra curar o ponto zero Mas o Pináculo tinha a energia do mal O Razo atraído por essa energia acabou acidentalmente chamando a atenção da última realidade Que invadiu a ilha numa nave gigante A nave foi derrubada, mas isso espalhou cubos malignos por toda a ilha Assim levando a destruição Uma história diretamente ligada a outra E no capítulo 1, como que a história acontecia? O visitante viajou com seu foguete através de fendas na ilha Essas fendas geraram anomalias por toda a ilha Trazendo coisas aleatórias de outro mundo Inclusive o cubo Kevin Mas felizmente o cubo foi destruído antes de corromper toda a ilha A energia gerada atraiu o rei do gelo que começou a explorar toda a ilha Juntamente com outros personagens Essa exploração de alguma forma acabou deixando o ponto zero sobrecarregado E isso levou a erupção do vulcão Que derreteu o pico polar Onde havia uma criatura monstruosa Pra deter essa criatura do ponto zero foi exposto E isso nos levou aos eventos da temporada X E consequentemente o fim do capítulo 1 Espera Desce, mas isso não é a mesma coisa que rolou no capítulo 2 Uma coisa que leva a outra coisa Com uma pequena diferença galera Caso você tenha notado Existe uma pequena grande diferença aqui No capítulo 2 todos esses acontecimentos Faziam parte da história principal de cada temporada Era o tema de cada temporada No capítulo 1 na maioria das vezes não Por exemplo cara O tema da temporada onde o visitante viajou com seu foguete pelas fendas Era a gravação de um filme de super herói Omega vs Carboneto Esse era o tema da temporada E esse tema não tem absolutamente nada a ver com a história principal Ele não tem impacto algum na história principal Eles conseguiram gravar o filme cara O que aconteceu? Não importa mano Inclusive hoje ninguém fala sobre isso O que aconteceu na história daquela temporada Não importa A chegada do cubo Kevin lá no capítulo 1 rolou Numa temporada onde o tema era colisão de mundos O cubo até teve um certo destaque Ele ficou movimentando por toda a ilha Mas várias coisas estavam surgindo Não só o cubo Inclusive o atemporal A temporada acabou girando muito em torno do atemporal Tinha tela de carregamento Tinha muitas teorias relacionadas a essa skin Só que a única coisa importante dessa temporada Era o cubo Mas nada Enquanto isso lá no capítulo 2 A temporada onde a gente teve os cubos Se chama Ao Cubo O nome da temporada que o ponto zero ficou exposto Se chama Ponto Zero E mesmo a temporada 6 né Que tem um nome nada a ver Primal Tudo nessa temporada girou em torno do pináculo Que era o que importava pra história No capítulo 2 A história principal do Fortnite É contada através da história principal de cada temporada Enquanto lá no capítulo 1 A história principal é contada nos acontecimentos em segundo plano Cara presta atenção Não é exatamente isso que está acontecendo nesse capítulo mano O capítulo 4 tem funcionado exatamente assim Na temporada 1 nós tivemos ali os juramentados né O Eterno O AM Mas a única coisa que importava no final das contas Era o portal Agora mais uma vez nós tivemos uma temporada sobre clãs A disputa de clãs se resolveu mano né Mas provavelmente a única coisa que vai ter peso na história São as rachaduras Essas rachaduras inclusive eu acredito que no futuro nós vamos entender Que elas tem relação diretamente com o portal mano né Com a abertura do portal É muito provável que o homem sem forma né Está por trás fazendo alguma coisa E é isso que importa velho né A história da temporada é só um mero entretenimento Como era lá no capítulo 1 Não é pra ser levado tão a sério né Talvez até por isso muita gente está reclamando Eu inclusive me chateei um pouco com essa história Eu confesso Mas dessa vez eu estou aqui tentando entender Qual que é a proposta da época Pra eu não superestimar a história também velho né A gente não pode cair nunca no erro de superestimar algo Talvez realmente essa história está sem graça Porque ela não é pra ser levada a sério O que é pra ser levado a sério São os acontecimentos secundários Mas lembrando galera Isso aqui é interpretação minha né É teoria Pode chegar aí a temporada que vem Se é diferente do que rolou agora né Porque como eu já falei lá no começo do vídeo A Epic também muda essa tratativa o tempo inteiro De qualquer forma velho Eu acho que não tem como negar Que essa disputa de clã Soou muito como a gravação De um filme de super heróis lá do capítulo 1 Um acontecimento completamente sem importância Sem relevância Que é muito em breve vai cair no esquecimento É a sensação que eu tenho Eu queria perguntar algo a vocês velho né Como vocês preferem a história ser trabalhada Dessa forma que eu teorizei aqui A história da temporada funcionar de forma independente Não ter muita importância E coisas acontecerem em paralelo É apontando pra algo maior Ou o tema da temporada está diretamente ligado A história principal velho né Como vimos no capítulo 2 e 3 Comenta aí galera né Deixa a sua opinião O que vocês preferem Enquanto você vai deixando a sua opinião aí Eu vou ficando por aqui E a gente se vê com certeza aí nos próximos vídeos mano A próxima temporada tá aí Eu vou ficar feliz demais Se você utilizar o código Universo DS Pra comprar o parque de batalha mano Não esquece não Galera a sua força Tamo junto sempre E eu fui Valeu